BOMBONZINHO Esse corpão morena aí derrete na boca igual BOMBONZINHO Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual BOMBONZINHO Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não valem nada a nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós apaixões só Ana Castelo! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual BOMBONZINHO Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que presta a gente nem se envolve As que não valem nada a nós apaixões só Vem, 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 vem Goiânia, vem As que não valem nada a nós apaixões só As que não valem nada a nós apaixões só Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As voiladeiras não dá pra encarar As voiladeiras não dá pra encarar Bota a cigarra chá pra caramba Batão vermelho pros Brenão cheia As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a primeira, chama a cara andar Bota o meu bem e o brilho vai chegar Quero ver descer, quero ver descer É o dia, nós estamos embaçadas Na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar 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 Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim